Áreas de risco geológico é tema de capacitação em Gramado. Gramado recebe na próxima semana, entre dia 12 e 15 de agosto, no Centro Municipal de Cultura, capacitação, percepção e mapeamento de áreas de risco geológico, promovido pelo Ministério de Minas e Energia por meio do Serviço Geológico do Brasil. O curso é destinado para técnicos de 12 prefeituras da região paranhana e da serra, incluindo Gramado e Canela. O objetivo principal é difundir o conhecimento ligado à percepção e mapeamento de riscos geológicos para servidores públicos ligados aos municípios, contribuindo com a melhoria na qualidade dos serviços prestados à população. Também serão abordados conceitos fundamentais e vocabulário técnico, além de serem discutidos e exemplificados os processos físicos que levam à ocorrência de movimentos de massa, erosões e inundações.